E aí Como é que parece que você descer com o ferro? Não é vida dancera, não. Porra, não grava. Pô, você está gravando. Só com o ferro. Só com o ferro. E aí, eu vou ficar tão feliz. Ajuda o irmão. Prauda. Lá. Fechou três vezes. Fecha mais. Saques. Todos os sais têm. Fecha. Fecha. É o que você quer? É... É o bom e o bom amigo? Então vamos... É... Combateiro... Combateiro... Todas as suas... Combateiro das costas... Vai... Últio da parte das costas... Pula as madeiras... Para aplausos... Pode ver que saí, tudo, vai... Pertais... Fechou... Pula... As madeiras... E aí, mais. Aí, 39 séculos. Abre. Volta aí, manda. Fechou, fechou, tá? Mandar, então, vai. Pai. Pessoa, para aí. Pai. 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 Olha, 1260. Nós somos braírias. Braírias que precisam da praia deem. A gente percebe que quando começamos a conversar, O Senhor é eliminútil. Chu? É tio? São leitado? Do Senhor é eliminútil, tá? A pegava a gente tem que falar chu, né? Ode, 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 ode. Pra caderno. Bom dia. Vivo. O rei desejo de coração que está aí aqui. 335. Boa. Obrigado. 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 Atenção a uma palavra aqui. O Santo... Ah! Tem essa perfeição aqui para os cantos. Santo! Segura a silva aí, ela vem em cima de uma figurinha que dá uma parte fraca, né? Se você está com uma colchê, você percebe aquela figura mais forte um pouquinho. Porém, ela está... Ela pega uma parte fraca, por exemplo, e começa o segundo ponto mesmo. Então... O Santo... Está bem assim, tá? Não vai abrir o primeiro. Só misturar, tá? Mesmo assim... O Santo... O Santo... É... Atenção! Ou seja, a palavra. Como ele já quer dizer a palavra... E a sua placa... A senção a péssia de um direito. Encontre a péssia. A senção a péssia de um direito. A senção a céssia de um direito... Eu pego a ver, eu consigo desgravescer, eu pego a ver. Eu sou o V, álbum V agora, com a própria P2 baixa, vai, eu sou o V, vai, só, eu sinto, eu sinto, eu vou te ver aqui, vai. Sala, na, e aí, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Amém. É isso. Vamos fazer para o outro. É isso. Irmão para o outro lado. Vamos bater para a sua realidade. É isso. Vai, meu amigo. Vamos encerrar. Pode abrir. Não está bem. Tem que chamar a voz. Ou ir. Tem que chamar a voz. Ou ir. É isso. Atenção 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 É isso, irmão. Porque... ...nóis grátis é bom, arregado, arregado, carregado, carregado lá. Deus não está no meio disso. Perdão, Deus não está no meio dessas coisas. Porque tem aquela harmonia, eu não sinto... ...tanto subiviso. O jeito é muito tocar com subivisão. Ele cortar um vídeo até mais. E o primo meu... Ele era o único que eu soube de ser em carreira local. Ele vinha de ser em carreira regional. Ele tocava o páscoa do homem. E ele... Ele tocava o páscoa do páscoa do páscoa. Ele tocava o páscoa do páscoa do páscoa do páscoa do páscoa do páscoa. E... Ele tocava o páscoa do páscoa do páscoa do páscoa do páscoa. Ele tocava o páscoa do páscoa do páscoa do páscoa. Ele está trabalhando com a gente. E tudo que me agarra caotada, não se... Aquele jeito que me agarra caotada, você sabe como é que eu quero dar um páscoa do páscoa do páscoa. É... Está... Ele fala assim, ó. Pode ser, ó. Eu também sei, então, a gente tem que perguntar a Deus, aí Deus colocou o coração dele, ele quis suavizar. Então, pode ficar pedindo sinal pra Deus, né? Ele é um amigo, você quer, eu saio. Só que ele não pediu nada, esqueceu de ver, Deus colocou a gente dele, ele começou a suavizar. Ele falou assim, que a gente estava no trato, o senhor mestre fez um alto. E não ia tocar, verdade, foi bom. Você fazia essa ilha da silenciidade, né? Sem saber que nada, mas que Deus está alterando. Ele estava voltando, né? Sabe comigo? Não, sim, só que ele sofre com o couro, pra conseguir mandar. Tem que passar o trabalho, que eu tenho aqui. Começou a pingar a perna dele, olhar a perna dele, sentado, e você não pingou o símbolo. Ele tinha que trabalhar, não mandei o seu pinheiro. E começou a crescer o outro. Ele terminou de tocar e não fez nada. Ele terminou de tocar e não linguiu. Ele terminou de tocar e não pegou a perna dele, sentado. Ele terminou de tocar e não se pôde a perna dele. Deus te abençoe. 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 Atenção. O poder, o céu. Começo para todas as cores Como, o pum, o bom é phone, o coração, quando as trilhas sai, Paz e teu poder é meu, irmão, para toda eternidade, ó teu Deus. Toda glória só a ti pertence, duas, três vezes, santo é Senhor. Paz e teu poder é meu, irmão, para toda eternidade, ó teu Deus. Paz e teu poder é meu, irmão, para toda eternidade, ó teu Deus. Paz e teu poder é meu, irmão, para toda eternidade, ó teu Deus. Paz e teu poder é meu, irmão. Paz e teu poder é meu, irmão, para toda eternidade. Paz e teu poder é meu, irmão, para toda eternidade. Paz e teu poder é meu, irmão, para toda eternidade. Paz e teu poder é meu, irmão, para toda eternidade. É calçado, já é? Glória a Deus! A época que ele está aí, vai fazer um provas, um mil, um mil mais, tá? Participa desse banqueiro de conversamento, tá bom? Tem pessoas assistindo, participa. Volta, ela sempre envolve. Participa, ela sempre envolve. Aperta no meio, quer dar dúvidas. Nunca quer ter nada, tá bom? Ajuda! 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 Atenção! Atenção! Amém. 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 4, 2, 4 4, 2, 4 4, 5, 4, 5, 4 4, 5, 4, 5, 5, 6, 7, 8 4, 5, 6, 8, 9, 10 4, 5, 6, 8, 10 5, 6, 8, 10 5, 7, 10 6, 8, 10 6, 8, 10 7, 10 7, 10 8, 10 8, 10 9, 10 9, 10 9, 10